Bom dia, boa tarde, boa noite a nós aí, viu? Começando mais um videozão. Já deixei a câmera aqui pra filmar pra vocês, como vocês estão vendo aí, Venda Nova dos Imigrantes. Um abraço aí pra galera de Venda Nova. Acabando de sair daqui de Venda Nova. Pernoite foi por aqui no posto, né? No posto ali, Espírito Santo. A gente pernoitou por ali, descarreguei lá no Ceasa. Lá no Ceasa, lá em... Na fruta lá, que vocês viram lá, no galpão. E pernoitamos por aqui. E já estamos descendo aí pra baixo, aí na 262. Carlinho 262, na 262. Junto com sua família. Bom dia pra vocês, uma boa tarde e uma boa noite. Aí ó, passando aí na sua cidade. E pra quem não é da cidade, a gente... Aos inscritos! É gratificante pra caramba! Encontrar com vocês, viu? É! Ó! Não tem um lugar que o Cairinhas não vai no Brasil, graças a Deus, que não tem reconhecimento. É gostoso, é gostoso. Entendeu? Então, menina aí, ó. Essas paisagens também aqui, é bonita de... Fala! Meda nova! Olha que massa! Lá naquele prédio lá, olha lá! Tem uma imagem legal ali no aterro ali, né? Vou abrir o sinal. Ai, Deus! É a pista da 262 que tá boa, a OBR. Ó! Parece que ele tem uma recabilhada. Ficou top. Entendeu? Olha que fusquinha da hora ali. Ó! Tá vendendo! Traca preta ainda, cara! Deve ser uma grana preta também, né? Hã? Eu não sei se a imagem vai ficar tão legal, galera. Mas se vai ficar tremida... Eu coloquei... Tô mexendo aqui no suporte do celular. Né? Pra vocês terem uma melhor imagem. Só que tem esse limpador de para-brisa passando aí na tela. Vai atrapalhar um pouco vocês aí, né? Tá atrapalhando o carneiro até que vestir num suporte mais firme. Eu já comprei, já tentei comprar alguns suportes aí, mas nem todos dá certo. E a chuvinha cai no para-brisa vai... Bom, vocês vão sentindo bem real, né? Tá ficando legal a imagem aí? É... Olha aí, ó. Aqui são as curvas da 262. As montanhas, as serras. Agora junta... Junta serra, morro, chuva, serração. Aí, olha o trânsito como é que fica. Aqui você não consegue andar, velho. O cara fazer o horário nessas estradas aqui... Cabra macho. Se abusar demais, morre. Não coloquei filmando o painel não que eu quebrei. Na verdade, eu quebrei não, né? Eu perdi outro suporte lá no Rio São Francisco. Não sei se vocês lembram. Aquele vídeo que eu mais e o João gravou lá. Tomando banho no Rio. Aí eu coloquei lá. E aí o João não gosta muito. Tem hora que ele é vergonhoso, tem hora que não. Agora que ele tá se soltando na câmera, né? Aí ele falou, não pai, corta esse vídeo aí, priva. Aí você não vai achar que é só bebezinho. E acaba que a gente esqueceu o suporte lá. O suporte que eu te prendei ali. Então eu comprei esse outro de colocar no para-brisa aqui. Mas a gente tá indo aí. Vendo o movimento da 262. Olha a fila aí, ó. Porque de dia você não anda, né? De noite ainda tem menos movimento. Aí de noite é só os ninjas, né? Eles falam os ninjas. Ô, Carlinho. Se você quiser vai dar certo o seu carregamento aí, irmão. Tá aí o comprovante meu e do Raf. Se você quiser postar isso e rebentar com o cara. É a mensagem que eu mandei pra ele nem entregar, não entregou. Provavelmente é até bloqueado também, né? Fala, meu amigão Carlinho. Bom dia. Desculpa aí a demora. Tava com a dor de cabeça aí. Eu não vi sua mensagem, não. Eu vi agora de manhã. Tá aí o comprovante. Boa noite, Carlinhos. Deixa eu lhe dizer, Carlinhos. O cara lá das miniaturas lá, rapaz, só enrolando. Não fez nada, não mandou. Aí no dia que eu falei lá com ele, fez o pix pra ele. Aí o cara tá só com duas conversas lá. E aí, Carlinhos? Eu vou ficar sem celular, vou mandar o senhor arrumar hoje, tá? Mas a minha irmã já botou no correio lá do Joaquim, tá? Já mandou as coisas dele, de todo mundo, tá? Me chama no Insta lá, tá? Aquele do Gustavo, o meu lá, Gustavo Miniaturas, tá? Aquele lá é o meu. Me chama lá daí, tá? Eu quero que você deposite o dinheiro dos meninos, ou então você não mandou a miniatura dos meninos, entendeu? Mas fica tranquilo, eu tô te falando pra você, entendeu? Eu não gosto dessas palhaçadas não, fiz pra te ajudar, cara. Fique de bom coração você fazer uma palhaçada dessa aí, cara. Chupando picolé aqui. E recebi esses áudios aí, né? Hoje, esses amigos meus aí. E é isso que dá a gente confiar nas pessoas, né? Muitas das vezes vocês verem aí, a gente... Eu trato todo mundo bem, né? Tento ajudar as pessoas. O que eu posso fazer pra ajudar dentro do meu alcance eu faço. Tomo muito cuidado, como já falei várias vezes com a minha imagem, né? Igual outro dia eu falei pra vocês que tinha uma seguradora também fazendo propaganda, falando com o meu nome e tal. E é isso aí. A gente toma o máximo de cuidado porque a internet hoje ela não perdoa, né? A gente é responsável pelos nossos atos. E muitas pessoas querem usar o nome da gente, ou querem pedir ajuda por a gente ter influência. A gente demora anos pra construir o nome da gente. E pra se destruir, né? É fácil. Mas eu prezo muito por isso. Mas o que que quer dizer esses áudios aí? Eu, no meu acidente, né? Vou até deixar aí, deixa aí a editora aí, ó. Recebi essa mensagem que vocês estão vendo aí, ó. Desse cara, né? Desse moleque, né? Irresponsável. Que falou, se passou pro meu fã, mandou muitas mensagens pra mim no meu acidente. Desde o meu acidente pedi o meu WhatsApp, que queria mandar umas mensagens. Fazer os videozinhos de motivação. Que ela era um moleque, sonhador, que queria ser caminhoneiro. Que aí esse vídeo me salva meu contato. Eu salvei, como muita gente me pede hoje, a gente pessoa tira foto. Às vezes a gente não quer dar o contato, não é por má vontade. É por causa dessas coisas aí. A gente nunca sabe quem tá atrás da gente, né? Somente a gente que tá na internet. Então hoje, a cada dia que passa, mais a gente vai ficando mais restrito em... Passar o contato. Ou, é isso, outras pessoas me chamam. Ou, vou lá em casa tomar um café, traz isso de presente, traz aquilo. Né? Eu sei que tem muitas pessoas bacanas, mas existem muitas pessoas maldosas. E esse moleque aí, me pediu, né, no status dele, pra me colocar essas miniaturas aí. Que ele diz, ele que se passou, que faz miniatura. Se passou pro Gustavo, aí mostrou a cidade dele aí, ó. Falou que ele era dessa cidade, que não tinha nada a esconder, se eu poderia ajudar ele. E eu, de bom coração, fiz pra ajudar, galera. Fiz pra ajudar. Como a gente é influente, muitas pessoas viram, né? Inclusive, nos áudios vocês viram, pediram e não me falou. Na verdade, eles não me falaram que tinha depositado dinheiro pra eles, né? Aí eles me perguntaram, ô moleque. Eu falei, ô moleque é batalhador e tal, me mostrou as miniaturas. Ele falou, ô Galinhos, deixa eu te mandar uma miniatura também. Eu falei, ó, eu não quero nada seu, eu quero te ajudar. Você manda dos meninos. Pode confiar em você? Não, pode confiar. Fui confiar, e aí, ó, vou ter que ficar no prejuízo. Por quê? Vou ter que ressarcer, né? As todas que compraram, porque é o meu nome que tá em jogo, né, galera? Então, eu, por mais que passe as coisas, cara, eu fico sem um real. Mas tudo que eu falar pra vocês aqui, vocês podem ter certeza. Vocês podem ter certeza. Porque eu vou olhar muito bem a empresa, ou a índole, ou qualquer coisa pra divulgar. Eu poderia estar ganhando muito dinheiro. Muitas pessoas me chamam, divulga isso pra mim, te dou dois mil. Te dou dois mil pra você divulgar uma rifa, um carro, ou isso. Eu descarto tudo, galera. Porque eu sei como é que é, entendeu? E eu demorei anos pra construir o meu nome. Não quero nada de ninguém, não roubo nada de ninguém. Aí vem um salafralho desse aí, fazer uma coisa dessa aí, tá? Onde você estiver, ele é do sul. Olha, eu vou colocar os áudios deles aí no final do vídeo pra vocês verem. Ele é do sul. É um cara que fez essas maldades comigo aí. Eu vou ter que pagar o prejuízo. Positivo. Se vocês puderem me ajudar, se vocês puderem me dar essa força aí, encontrar ele. Você que tem que mexer com... Eu acho que ele tira foto de caminhão. Se passou por Magrinha Artes, Gustavo Miniaturas, se passou por um monte de nome agora. Mas no meu contato era salvo esse aí. Vou deixar o telefone dele aí. E se vocês puderem me ajudar, eu peço encarecidamente pra vocês me ajudar. Porque o prejuízo eu vou ter que ficar, né? Vou ter que ressarcir a todos que pagaram os comprovantes. Porque é o meu nome que tá em jogo e tudo que eu divulgo, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu sou responsável pelos meus atos. Então o Bruninho, o Reinaldo, os meninos não vão ficar no prejuízo. Quem vai ficar no prejuízo é eu. Então me senti lesado e roubado por um inscrito. Que se passou por um inscrito do canal, fã meu, disse que é fã e não tem nada de fã. Na verdade você é um estelanatário, um salafrário, né? Mas fazer o que, né galera? Assim é a vida da gente, né? A gente vai aprendendo a cada dia com os tombos, com os tapas na cara. E é isso aí. Hoje eu vou ficar por aqui, acabei de almoçar, já fechei as cortinas pra ficar mais privada aí. Liguei o caminhão por causa do ar aqui, a chuva já deu uma parada. Vou dar mais uma descansada pra amanhã. Tô fechando uma carga aí e amanhã eu volto com vocês aí. Tá bom galera? Fica com Deus. Obrigado a cada um que puder me ajudar a compartilhar o vídeo. Se você é da sua cidade. Ele falou que acho que é de Chupisco, parece. No Rio Grande do Sul, né? Ele fez umas artes pra mim, uma época, queria fazer capa pro meu canal, mandar algumas coisas. E acaba que eu confiei e vou ter que ficar no prejuízo, né? Fica com Deus, aquele abraço. Deus abençoa cada um de vocês. Você sabe que eu estou falando isso aqui, né? Porque eu sei que tem muita gente bacana aqui, mas eu sei que tem muitos perseguidores aí que estão com maldade. E eu nunca vou saber, né? Eu não trato ninguém mal. Todos que chegam e batem no meu caminhão pra tirar uma foto. Eu paro na beira da pista, tiro com todo mundo. Mas agora a gente vai cada dia aprendendo, né? O meu ato, se eu vou limitar, não vou passar pra qualquer um. Quando vocês me pedirem, infelizmente é por causa dessas coisas que eu não vou passar. Tá bom, galera? Fica com Deus, aquele abraço, tudo de bom!